Graça e paz amado de Deus, é, você está no meu, no seu nosso Ponte Teológico, estamos aí para mais um review sensacional desta obra aqui, São João Crisóstomo, da Incompressibilidade de Deus, a Providência de Deus e Cartas à Olímpia, uma obra sensacional, coleção patrística, essa é a coleção de número 23, 309 páginas, editora Paulus, fico comigo até o final desse review, para você acompanhar conosco aí alguns trechos interessantíssimos desta obra, você que não me conhece, eu sou o Pastor Andação Post, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo, você ainda não é inscrito no canal? Rapaz, Deus está vendo isso, dois segundos para você se inscrever no nosso canal, um, dois, pronto, ativou o sininho, beleza, agora já faz parte da família Point, muito bem, dê o seu like aí, faça o seu comentário, compartilhe este review, este vídeo, aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, divulga aí, para a gente, para a gente ajudar a engajar o canal, está certo? Olha, o que diz aqui atrás, olha, o que diz aqui atrás, né? Rapaz, está a iluminação aqui, vamos ver se dá para enxergar aqui, vamos ver? Ó, vamos ver se dá para enxergar, João Crisóstomo, vamos ver aqui, Jesus, agora acho que dá para ver, né? João Crisóstomo foi um dos teólogos cristãos mais fechados da antiguidade, em meio aos sermões bíblicos que caracterizam sua ação pastoral, deixou nos tratados e cartas cuja importância transcende seu contexto histórico e cultural. Os sermões de forte com o escriturístico versam principalmente sobre problemas de sua época, sua preocupação constante foi a prática da justiça em todos os níveis da vida cristã, até pela prolificação constante das práticas comuns da vida monástica ideal, que motivou a publicação de tratados, sermões e cartas. Aí você pode ler o restante aí, né? Da sinopse. E como é costume, o sumário, pessoal, o sumário, o sumário sempre da Paulo fica no final. Só lembrando você que aqui nos comentários eu deixei fixado o link, se você deseja adquirir essa obra, se você adquirir aqui através da Amos, através do Milk Link, né? Nós estaremos, vocês estarão abençoando aí o nosso canal aqui, o da apresentação, introdução, da incompressibilidade de Deus. Então eu coloco aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, homilia, né? Da providência de Deus. Temos a introdução e são 13 capítulos, né? Ele não coloca nenhum subtítulo, nem nada. O que mais? Aliás, são 24 capítulos, né? E a terceira obra, Cartas à Olímpia, né? São 17, né? Carta 1, 17 cartas, ó. Interessante, né? Eu deixei aqui já marcado, mas só lembrando você, se você deseja, né? Só mostrando pra você aqui o início aqui, se você deseja fazer parte da família Ponte, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se, se você deseja fazer parte do grupo WhatsApp. Sim, não é grupo para debates teológicos, nada disso. É um grupo onde a gente vai estar compartilhando ali as novidades, os lançamentos. Então, se você deseja fazer parte, entra lá na plataforma. A partir de R$10, você será o nosso apoiador e você vai fazer parte da família Ponte Teológico. Para nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores, né? Sempre todos os livros dessa coleção tem uma apresentação falando de como surgiu o propósito aí de publicar esta obra sensacional, certo? Aí tem uma introduçãozinha aqui, ó. Vida São João Crisóstomo, viveu ali no século IV, virado no século V, foi um dos maiores teólogos da Igreja Oriental, juntamente com Gregório Nazianzeno, Gregório Dionísio e Basílio e Cesareia. Ficou um pregador e escritor, deixou considerável obra em homilias, exortações e comentários às escrituras. Foi patriarca de Constantinopla entre 398 e 404. Você pode parar o vídeo aí para ler mais detalhes, ó. 371 aos 20 anos é ordenado leitor pelo bispo Melécio. A mística de sua época leva ao ar frustrado o projeto da família e a renunciar à dispersão promovida pela cultura urbana. Ok? Então, essa introdução vai falar aí um pouco sobre a vida dele, sobre a obra, tá certo? O que mais? Você que tem o desejo de estudar teologia, viés pentecostal, na descrição do canal, na descrição do canal, nós temos aí os links dos cursos básicos, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, curso à distância EAD, curso livre em teologia, se você adquirir esses cursos, curso que você não paga mensalidade. Não, pastor, não. É pagamento único. É só pagamento único. Se você adquirir esses cursos através do nosso link, você vai estar abençoando também o nosso canal, tá certo? Deixa eu separar aqui, na quinta humilhia, sobre a incomprensibilidade de Deus. Vamos ver como ele escreve? Acompanhe comigo. Se alguém se dispuser a tratar de assunto muito importante, que reclame vários discursos e não pode tratar a fundo, num dia, nem em dois ou três, pois há de gastar muito mais tempo para esgotá-lo, a meu ver, não deve transmitir de modo global e de uma só vez aos espíritos ouvintes o que querem ensinar. Convém, ao invés, dividir o assunto em várias partes e tornar o fardo do discurso ainda distribuído mais leve, mais fácil de se levantar. De fato, a língua, o ouvido e cada um de nossos sentidos têm medida, regra com fins precisos e quem talvez forçar esses limites, excederá os limites e a energia disponíveis. O que há de mais suave, diz-me, que a luz? O que há de mais aprazível que os raios do sol? Entretanto, se os olhos forem expostos sem medimento a tal suavidade e prazer, onde transformassem ônus e sofrimento, assim, também Deus estabeleceu que o aldia suceda à noite, a qual cuida dos olhos fatigados, estendendo as pálpebras, repousando as pupilas, diminuindo o cansaço da vista, de modo a torná-la mais apta a contemplar o dia seguinte. Por isso, a vigília e o sono, embora opostos entre si, tornam-se muito agradáveis quando se alternam e se afirmamos que a luz é suave, declaramos agradável o sono, o qual, porém, nos retira da luz. Por consequente, a falta de medida é sempre pesada e onerosa, como a justa medida é aprazível, útil e salutar. Por isso, nós também, que há quatro ou cinco dias, estamos vos falando, isso aqui é uma pregação, uma homilia, uma mensagem que ele trazia para a igreja, sobre o Deus incompreensível, e não tensionamos ainda terminar hoje, queremos somente apresentar a questão à vossa caridade, em justa medida, e deixar em seguida o vosso espírito novamente descansar. Em que ponto da homilia nos detivemos ultimamente? É forçoso que retomemos este ponto, porque existe certa sequência lógica na doutrina. Lembrávamos a palavra do filho do trovão, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Hoje, é preciso que saibamos em que lugar o filho único de Deus o ensinou. Refere João, Jesus respondeu aos judeus, não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Ver aqui é tomado no sentido de conhecer, e ele não assegurou simplesmente, ninguém conhece o Pai. Em seguida, calou-se, porque, desse modo, poder-se ir acreditar que não se trata senão dos homens, mas, querendo mostrar que nem os anjos, nem os arcanjos, nem as virtudes do alto o conhece, manifestou claramente nas palavras subsequentes. Com efeito, depois de ter dito, não que alguém tenha visto o Pai, acrescentou, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Se houvesse dito apenas ninguém, muitos dos que ouviam essas palavras poderiam ter acreditado, talvez, que tais palavras se referiam apenas ao gênero humano. Contudo, ao declarar ninguém, acrescentando, senão o Filho, ao citar o unigênito, exclui todos os seres criados. Então, objeta-se, exclui igualmente o Espírito Santo? Absolutamente não, pois este não pertence à criação. Ora, esta palavra ninguém emprega-se sempre por oposição, relativamente apenas às criaturas. Você pode parar o vídeo aí para ler mais trechos. Certo? Interessante, né? Está aí, pessoal. São clássicos, né, cara? Você retroceder aqui centenas e centenas, séculos, centenas de anos, até as obras originais dos pais da igreja. Sensacional, né, cara? Sensacional. Está aí, mais um review. Estamos colecionando, comprando uns pouquinhos. Dessa vez, pela primeira vez, compramos algo relacionado a São João Crisóstomo. Diz para mim se está no seu radar, diz para mim se você está colecionando. Essa já é a décima obra que eu compro dessa coleção. Diz para mim quantos você tem, né? Se você vai começar. Seja nosso apoiador. Está certo? Se você quiser adquirir essa obra aqui, se você quiser adquirir essa obra, tem um link aqui da Amazon fixado nos comentários. Se você abençoar comprando através desse link, certamente você estará nos ajudando também. Está certo? Deus abençoe e até a próxima.